Olha só, nós estamos aqui hoje na Dress pra conferir algumas produções especiais pro Natal, pro Ano Novo, peças super bonitas que acabaram de chegar. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Val? Aliás, vamos falar desse seu modelo, que é uma coisa bem à vontade, né? Perfeita pra usar Natal, em casa. É um estilo longo, como se fosse uma seda e você tá de chinelo. Isso, tô de chinelo, Val. Tem ele em outro estilo, o mesmo material, porém em outro estilo na parte da frente e uma variedade, né? Porque eu acho que o vestido é uma peça que é prática e cai super bem pra qualquer ocasião. E perfeito pra você estar bem vestida em casa. Isso, verdade. E o editorial, como é que vem? O editorial vem no branco, no vermelho e é umas duas ou três produções no paetê, que também são peças que pegam super bem pro final do ano. Muito bem, se confere o nosso editorial, passa por aqui, porque ainda vai chegar novidades até o Natal. Mas tem muita coisa bonita, interessante pra você usar na sua casa no Natal ou no Ano Novo ou se você vai sair também, produções únicas que você só encontra aqui na Dress. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí